O governo brasileiro tomou conhecimento com grande pesar das mortes e perdas materiais provocadas pelo terremoto que atingiu o Chile nesta quarta-feira. É o que diz nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores. Segundo o Consulado Geral do Brasil em Santiago, que acompanha de perto a situação, não há até o momento notícia de cidadãos brasileiros entre as vítimas.